Fala, monstro, como é que você tá? Tudo bem? Você, pra quem não me conhece, eu sou o André Abenanço, você está aqui no canal Monstro do Jiu-Jitsu E hoje sim, vamos ter mais um Jiu-Jitsu de Rua, com análise de casos, com análise de linguagem corporal e tudo que nós temos direito Que demais! Beleza? Rapaziada, essa semana aí ficou famoso um vídeo aqui na internet e tal Famoso, entre aspas Mas eu achei interessante e tal, porque mostra bem o que eu quero pregar aqui pra vocês aí da parte do Jiu-Jitsu de Rua Usado aí, sendo bem aplicado Então, às vezes, o que que acontece? Muitas vezes a gente fica tão apegado ali às técnicas, que tem que fazer tudo certinho e tal Que a gente esquece de ver se o negócio funciona ou se não funciona, tá? Então, eu vou colocar esse vídeo aqui, ó Esse vídeo aqui é um vídeo bem curtinho, rapidinho É um vídeo de um segurança que estava ali na balada e tal Aí chega esse cara aqui sem camisa e tal E vai pra cima desse segurança Esse segurança acaba dando essa queda aqui nele e tal E acaba imobilizando ele aqui com o joelho na barriga e tal Que, cara, eu vou comentar aqui Tipo, toda a parte ali que o cara fez certo, que o cara fez errado e tal Tipo, que teve muita coisa ali que foi errado E vou falar um pouco da linguagem corporal Então, vamos lá Vamos para os pontos fortes O ponto certo aqui A partir do momento que o cara vem ali pra cima dele Vocês podem ver ali que ele já pega Tipo, ele entra dentro do golpe Entendeu? Que o cara veio ali nadando pra cima dele Que é uma coisa muito clássica na rua Ele entra pra dentro do golpe E consegue dar essa queda aqui Então, muitas pessoas eu vi ali comentando e tal Falando assim Ah, mas o cara não deu a queda perfeita e não sei o que e tal Cara, na rua você tem que entender o seguinte Você tem que ver se o negócio vai funcionar Entendeu? Se funcionou, não interessa se foi perfeito ou não O importante é que você conseguiu fazer ali o que você tinha bolado O que você tinha, tipo, planejado ali pra se defender Tá certo? Então, na rua o que acontece é o seguinte No Krav Maga a gente costuma muito dizer isso Na rua não existe certo ou errado Existe o que funciona e o que não funciona Então, se funcionou Maravilha, parabéns, cara Segue pra sua casa e tal Não funcionou Vamos corrigir ali e tal Porque na rua ali não tem muito o que fazer Você tem que ir ali improvisar e tal Pra você tomar o menos dano possível E chegar em casa em segurança Então, ele pegou aqui, ó Por que que ele entrou dentro dos golpes? Entendeu? Muitas vezes a gente se questiona assim e tal Se entrar pra dentro dos golpes aí É a melhor forma aí de estar se defendendo ou não Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre física, tá? Então, o que que acontece? Quando a massa, mais a velocidade, não sei o que e tal Essa parada aí Nessas ocasiões A ponta é onde tem mais força Entendeu? Então, tipo assim Se você está com um pedaço de pau e você ataca A ponta é onde vai desferir mais força Ah, agora eu entendi Mesma coisa no murro Se você deu um murro A ponta ali do murro É onde vai ter mais força A partir do momento que você entra dentro daquele golpe Você vai estar encurtando a parte ali que tem mais força Ou seja, aqui tem 100% da força Aqui já tem 70 Entendeu? E aqui já tem 30% Ou seja, aquele golpe Quando você entra pra dentro dele Não vai ter tanta eficácia Quanto se você estivesse num raio de alcance Então, por isso que a galera do Jiu Jitsu Costuma entrar dentro dos golpes Por isso que a galera do Krav Maga Quando uma pessoa está com um pedaço de pau Ela costuma entrar pra dentro do golpe E fazer o grappling ali Fazer agarrar o cara tal Porque dessa forma Ela está diminuindo a potência do golpe E está anulando o raio de ação Porque por mais que a pessoa está colada Se ela desferir golpe ali colado Não vai surtir tanto efeito Quanto se ela estivesse longe Então essa daí é uma dica bacana aí pra vocês aí tal Tipo, da galera que faz Jiu Jitsu O cara entrou no golpe Deu um murro ali e tal Deu um chute, deu alguma coisa Você entra pra dentro do golpe Tá? Porque se você ficar no raio de ação Você vai tomar um socão ali e tal E vai cair Mas ali, você tem que entrar pra dentro do golpe com sabedoria Eu já sei que vai vir um punhado de gente aqui falando nos comentários É, você vai entrar pra dentro do golpe ali Com a carona, não sei o que Talvez você toma um joelhado na cara Não, isso vai ser nocauteado Com certeza E eu digo o seguinte Você se bloqueia Você se defende E entra pra dentro do golpe Principalmente nesses golpes laterais Tipo, chute lateral Cruzado Assim, essas coisas Agora, tipo assim Golpe direto Aí você tem que redirecionar o golpe Que não vai funcionar Outra coisa muito bacana Que esse cara fez aqui A partir do momento que ele dá essa queda Você pode prestar atenção Que ele coloca o joelho na barriga do cara E mantém o cara no chão Isso daqui é perfeito, cara Por quê? Outras pessoas Tipo assim, do jiu-jitsu e tal Achariam interessante ir para o chão Mas como eu sempre falo aqui no canal, cara Praticando de jiu-jitsu Na rua Não é interessante ir para o chão Por quê? Porque você não sabe Os fatores chamados amigos Que podem estar junto com o cara E podem estar vindo aí A fazer um ataque Contra você também Uma coisa aqui Que eu acho mais interessante É que é o seguinte Do jeito que ele colocou o joelho na barriga Aqui, que nem vocês estão vendo aqui na imagem Ele imobilizou o cara Legal e tal Só que é o seguinte Dependendo do cara Se o cara for muito forte Ele consegue rapidamente Sair aqui do joelho Dessa parte aqui do joelho da barriga Então o que a gente faz No Krav Maga? Em vez de a gente colocar o joelho na barriga A gente coloca o joelho na cabeça Por quê? Porque é a cabeça que consegue controlar Tipo assim Toda a força do corpo Para ela se levantar Se você está com a cabeça presa no chão Dificilmente você vai estar se levantando Praticamente muito impossível Que você esteja se levantando A não ser que você tire o joelho da sua cabeça E consiga se levantar Mas a dor é muito grande Por quê? O joelho bem posicionado Nessa parte aqui Ou aqui na parte do pescoço No chão Cara, é uma dor Punk É um negócio foda E tal Que dificilmente Você vai estar conseguindo escapar E tal Mas o cara aqui praticamente Não fez nada de errado Eu achei super bacana Essa parte do controle aqui Do joelho na barriga Foi fantástico Vocês podem se atentar Que ele está sempre olhando para os lados Para ver se não vai vir mais nenhum agressor E dessa forma Que ele está com o joelho na barriga Aqui do cara Se viesse outro agressor Ele consegue levantar rapidamente ali E de boinha Pode reagir aí Contra outras pessoas As pessoas que venham ajudar o cara ali Então agora a gente vai para a parte mais bacana Que é a parte que vocês gostam sempre de ver aqui Que é a parte da linguagem corporal Então vamos lá A partir do momento que esse cara vai atacar Aqui a gente tem que focar Em certos princípios Que acontece sempre nas agressões Então vocês podem ver que tem sempre aqui A parte dos olhos fixos Na pessoa Focado ali no cara Você pode prestar atenção também Que ele está Tipo que esse cara é maior Do que o cara Outro ponto muito Muito interessante Que acontece aqui É que esse cara tirou a camisa Ou seja A partir do momento que ele tirou a camisa Ali para Tipo assim Para partir ali Para a parte final Ali e tal Que foi O confronto O cara Tipo O que ele quis dizer No momento ali Que ele está sem camisa E olhos fixos Olhos fixos Significa um Um grande fator ali Que ele vai Para cima Ali do Do cara ali no caso Então isso daí é um instinto animal Que os animais Façam isso Quando eles querem o que? Quando eles querem Pegar a sua presa Então isso daí é um instinto animal Que a gente replica aqui No dia a dia Outra coisa aqui Você pode prestar atenção Que além dele tirar a camisa Ele incha Para ir para cima do cara E essa parte aí De arrancar a camisa De inchar Ele quer mostrar Outro instinto animal Que ele é superior A esse segurança Porque ele tem uma estatura maior E provavelmente Ele tem uma parte Ele acredita que tem uma parte física Uma vantagem Em cima Do segurança Outra coisa também Que vocês podem prestar atenção Que ele faz Não vem com as guardas Levantado Ele vem com os braços baixos Com o peito aberto Isso daqui é um outro sinal Que ele está indicando Que mesmo que aquele segurança Desfira Algum golpe Para cima dele Ele não pode machucar Então quando ele deixa Toda essa parte aqui Vulnerável Ele quer dar essa mensagem Que ele é superior Que ele é mais forte E que mesmo que a outra pessoa Venha acertá-lo Ela não pode machucá-la Não pode dominar Beleza rapaziada? Isso daqui foi mais um Júlios de rua Com análise de caso Com linguagem corporal Com tudo que tem direito Aí pra vocês Se você quer ajudar Nosso canal Continuar crescendo Compartilha esse vídeo Com o seu amigo Uma pessoa só Que você mandar esse vídeo Pra ela Já está ajudando o canal Demais A gente está aí Na meta De 100 mil inscritos Vamos dar uma força Aqui pro canal Pra chegar nessa meta E no mais Muito obrigado Pra sua audiência Pra sua paciência Por estar sempre aqui No canal Almoço Júlios É nóis Já olhou pra alguém E pensou O que passa Na cabeça dela? Aaaaaaah Aaaaaah